Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Encerrar a nossa semana. Isso mesmo. Vamos encerrar a nossa semana com a nossa aula de hoje, que é do nosso paradidático, trabalhando com a literatura infantil. E hoje é o último dia. Nós já encerramos o livro de artes e hoje nós vamos encerrar o livro do paradidático, né? Do trabalhando com a literatura infantil. Certo? Mas antes da gente ir para a nossa aula, vamos iniciar com a nossa canção do dia para alegrar o nosso dia e deixar ainda mais animado. Isso mesmo. Então eu quero ver a sua participação junto comigo, porque é muito importante a sua participação. Vamos cantar uma música bem conhecida, né? Na nossa história do paradidático, vai falar sobre a fazenda, né? O fazendeiro, as vacas. Então vamos cantar a música do Seu Lobato junto comigo? Seu Lobato tinha um sítio, ia, 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 ô. E no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ô. Era au, au, au pra cá. Era au, au, au pra lá. Era au, au, au pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha um gatinho, ia, ia, ô. Era miau, 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 miau pra cá. Era miau, 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 miau pra lá. Era miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Era mu, 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 pra cá. Era mu, 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 pra lá. Era mu, 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 pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha uma ovelhinha, ia, ia, ô. Era mememé pra cá, era mememé pra lá, era mememé pra todo lado Ia, ia, ô, seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô, e no seu sítio tinha um patinho Ia, ia, ô, era qua, qua, qua pra cá, era qua, qua, qua pra lá, era qua, qua, qua pra todo lado Ia, ia, ô, seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô, e no seu sítio tinha um porquinho Ia, ia, ô, era oi, oi, oi pra cá, era oi, oi, oi pra lá, era oi, oi, oi pra todo lado Ia, ia, ô, seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô, e no seu sítio tinha um cavalo Ia, ia, ô, era oi, oi pra cá, era oi, oi pra lá, era oi, oi pra todo lado Ia, ia, ô, seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô, e no seu sítio tinha uma galinha Ia, ia, ô, era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado Ia, ia, ô, seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô, e no seu sítio tinha um pintinho Ia, ia, ô, era piu, piu, piu pra cá, era piu, piu, piu pra lá, era piu, piu, piu pra todo lado Ia, ia, ô, muito bem, meus amores Então agora a Tilona vai colocar a nossa história do paradidático Vamos ler, né? E é muito legal essa história, eu adoro Trabalhando com a literatura infantil Infantil 5, data 19 de novembro, professora Luana, vamos lá Olha aí Vamos ver a nossa história do nosso paradidático, né? Relembrar, vamos encerrar hoje o nosso paradidático O título do nosso paradidático é A Vaca Amarela e a Panela da Clara Bela Hum, vamos ver, que legal A Vaca Amarela e a Panela da Clara Bela Era uma vez uma fazenda grande e muito bela Onde moravam o fazendeiro e sua esposa, a Clara Bela Eles tinham três filhas, muito lindas e espertas Que se chamavam Isabela, Gabriela e Daniela Certa manhã, a Dona Clara Bela fez um brigadeiro em uma panela Bem grande E ao terminar, gritou da janela Meninas, enquanto o brigadeiro esfria Quem vai querer raspar a panela? As três meninas, depressa, chegaram A panela e a colher logo pegaram E lá bem longe, no campo, foram sentar E a grande panela começaram a raspar Depois de bem raspada, deixaram no chão a tal panela E foram brincar Animadas, de cabra cega, esconde, esconde, pega, pega Quando cansadas, se sentaram Uns gritos, as três escutaram Era da mamãe Clara Bela Está na hora do banho, gritava ela da janela As três, Isabela, Gabriela e Daniela Deram logo uma corrida Deixando lá no campo a panela esquecida No outro dia, o empregado da fazenda Na cozinha chegou Entregando à Dona Clara Bela A panela que no campo encontrou E naquela hora, bem cedo Clarabela, quando viu sua panela Fez uma cara de meter medo Chamou as três filhas na hora E mostrou o motivo da sua irritação É que na sua querida panela Estava cheia até a boca De um grande cocôzão O empregado foi logo Disse logo que o cocô era de vaca E foi saindo bem depressa Sem ouvir o fim da conversa Clarabela foi dizendo Bem nervosa Olha aí Cheia do cocôzão da vaca Quero minha panela agora Bem limpinha E cheirosa Ela não é pinico de vaca Vão lavá-la sem demora Isabela, Gabriela e Daniela Seguraram no cabo da panela E muito nojo sentiram Do cheiro que vinha dela Antes de colocarem aquilo no lixo Resolveram ir ao curral Descobrir a vaca autora Daquela obra fatal Ao chegarem lá Chamaram todas as vacas Que muito bem conheciam E a cada uma Perguntavam se o cocô lhe pertencia Veio a vaca branca A roxa E a avermelhada Veio também a preta A cinzenta E a malhada Todas disseram que não Só faltava a vaca amarela Que ao ver tal confusão Foi chegando devagar E toda desconfiada Começou a falar Fui eu que fiz o cocô na panela Pensei que ninguém a queria Porque estava muito velha As meninas para casa voltaram E o cocô da vaca no lixo jogaram Vestiram as luvas no tanque E com muita água e sabão Deixaram a panela brilhante À tarde Na escola Elas contaram tudo o que lhe Tinham vivido E a professora E os colegas riram muito Do acontecido Então a professora Graziella Teve uma ideia singela De tudo o que lhe contaram A Isabela, a Gabriela E a Daniela A professora inventou Uma brincadeira Que foi um desafio Para a turma inteira Pois ela disse Para todos os alunos Da seguinte maneira Vaca amarela fez cocô na panela Quem falar primeiro Vai comer o cocô dela E então ninguém se arriscou E um grande silêncio se formou E está valendo para você Veja bem Não vai esquecer Faça silêncio agora, por favor Senão comerá o cocô E o que era de papel Molhou-se O que era de vidro Quebrou-se E o que foi de emoção Guardou-se Assim me contaram Assim vos contei Termina aqui O era uma vez E essa história Belíssima Foi escrita por Brica Chinohara E desenhada Por Gabriel Reis Né? Então a história Fala sobre a vaca A vaca o quê? A amarela Que fez o cocô na panela E aí, né? A mãe Das meninas A Clara Bela Fez o brigadeiro E deu a panela Para as meninas Rasparem Só que as meninas Esqueceram a panela No campo Foram brincar Depois foram pra casa Tomar banho Dormir E no outro dia O ajudante Lá da fazenda Viu a panela E levou para a dona E levou para a dona Clara Bela E aí, quando chegou Estava cheio Do cocôzão Da vaca E a Clara Bela Ficou muito irritada Porque era Uma de suas Panelas preferidas E aí pediu Para que as meninas Lavassem Deixassem tudo limpinho E elas acabaram Descobrindo Que tinha sido A vaca amarela Que tinha Né? É Feito Todo aquele Cocô Dentro Da panela E aí Elas contaram O acontecido Na escola Para os colegas E a professora E aí a professora Acabou criando Uma brincadeira Que deixou Todo mundo Feliz Vamos agora Para a hora Da nossa Atividade Do nosso livro Azul Trabalhando Com a literatura Infantil As meninas Saíram correndo Pois a mamãe Aí chamou Desembaralha As letras E seguindo As setas Descubra O que a Clara Bela disse Aí você vai Esquindo E-S-T-A Esta Escreve aqui Esta N-A Na Escreve aqui O na H-O-R-A Hora D-O Dó B-A-N-H-O Banho Está na hora Do banho Foi isso Foi isso Que a mamãe Clara Bela Gritou Para as meninas Está na hora Do banho Não foi? Aqui embaixo Tem Procure na cena A panela esquecida E marque um X Aí você vai procurar Onde está Onde está a panela escondida Aqui Atrás Dessa árvore Marca um X As meninas As meninas foram Nha N-H-A-N-H-A Galinha E no chiqueiro Chiqueiro É o Porco Muito bem Aí você escreve P-O-R-C-O Porco E depois tem Pinte os quadrinhos Com a cor De cada vaca Avermelhada Pinta de vermelho O quadrinho Branca Deixa o quadro branco Roxa Pinta de roxo Cinzenta E pinta de cinza Tia Luna Eu não tenho cinza Pinta com lápis De cor clarinho Que forma cinza Preto Pinta de lápis De cor preto Amarela Pinta o quadrinho De amarelo Pinte a vaca Que fez Cocô Na panela Na cor amarela Então você vai pintar Essa vaca toda De amarela Com muita água E sabão A panela ficou limpinha Marca um X Marca na panela Limpa com um X Você vai olhar Com a mais limpa Essa né Aí você marca um X Ao chegar na escola A professora Graziella Usou a história Das meninas Para criar uma brincadeira Cante a rima criada E depois pinte a cena Vamos cantar A brincadeira Vaca amarela Fez cocô Na panela Quem falar primeiro Vai comer O cocodela E aí você pinta A professora Graziella Com as meninas Isabela Daniela E Gabriela Só isso Olha que fácil Não é essa atividade Então eu espero que vocês Caprichem Tá bom E eu aguardo vocês Na próxima semana Segunda-feira Bom descanso Tenha um ótimo Final de semana Caprichem na atividade Beijo no coração E tchau 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 Tchau